Salve, salve rapaziada do canal Alemeiras, tá começando mais um vídeo, mano, e é o seguinte, hoje eu vou fazer um react aqui ó, de todos os combos de KOF 13 Global Match que a SNK lançou no canal, terminou os combos, acho que foram 35 personagens, não lembro, 34, terminaram de lançar e eu vou reagir com vocês aqui a todos os vídeos que eles lançaram, com todos os combos aí, que existe no jogo, pelo menos nessa versão Global Match dos caras aí, tá ligado? Que infelizmente só foi lançado pra Nintendo Switch e PS4, eu acho, e não lançaram pra PC ainda, pra gente tentar meter um semanal de KOF 13 aí, vamos aguardar, vamos ver os caras lançar isso aí, demorou? Vamos fazer um react, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, e eu vou tentar trazer um vídeo toda segunda-feira pra vocês, de react de alguma coisa, ou uma FT com alguém, igual fiz com a FT com o Daniel lá, que vocês viram aí, demorou? E vamos aí, vou começar aqui com o Ash Crimson, que foi o primeiro que saiu, vamos de play Caraca, véi O Ash pra mim é um dos bonecos... é um... é um dos mais difíceis de fazer combo aqui, tá ligado? Adoro essa frente B É, isso aí não é difícil Mano O Correi, fazer esse especial é foda, véi Isso é difícil, ó Isso aí é muito difícil, véi Pelo menos eu acho, né Nossa, dois, mano Eu acredito que esses combos, eles não fazem parte dos trials, tá ligado? É completamente customizar, a galera fala que é combo de estagiário da SNK, meu Deus Meu Deus do céu, 83 hits, mano Oh Nossa, mano Mano, não para O bagulho é pancada direto, véi Nossa, correu Isso aí é muito difícil, ó Facão, facão traz, facão traz, facão traz É difícil pra caralho fazer isso, véi Eu acho, pelo menos, né Não sei se tem algum macete, provavelmente deve ter algum macete pra fazer Mandou foguinho no stone, correu o especial de novo Facão traz, facão Maria do céu, véi Mano Que isso, amigo? 99 hits Já passou Vamos pro próximo Elizabeth Blanktorch Vamos lá Eu acho essa mina muito da hora, véi Olha que louco esse Djurgle, véi Essas falas dela me lembram muito aquele Valkyrie Profile do Play 1, né Nem Belan Belaski Nossa senhora E toma como, véi Nossa, matou É isso Bora pro próximo Duelon Duelon é massa Pena que na KOF 15 ele é uma bosta Por enquanto É só mãos É um combo repetitivo, né Clímax Esse Clímax é muito louco aqui também, véi Nem sei se é Clímax Aqui tem outro nome, não é Clímax não, tá ligado Near 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 Mano, não para Olha o Life, é mínimo, tá ligado Mínimo que vai Estunou Magia voadora Duas voadoras Tá, pega, véi O bom é que tem Scale, né, mano De Life, né Tem muita gente que me pergunta Por que que tem Scale Justamente por isso Que se não tivesse Scale Já estava morto Tá ligado Então quanto mais Hit você faz Quanto mais Hit você bate no combo Menos dano ele vai começar a dar, tá ligado Justamente pra evitar o O cara morrer Sei lá, com o combo de 20 Hit, tá ligado Bora pro próximo Shenmue Eu acho esse boneco muito louco, véi Porque ele é muito agressivo, mano Toma Coro, mano Oh Nossa, mano Olha que foda esse boneco, véi Puta que pariu, mano Eu tô torcendo pra ele vir no 15, mano Eu acho que ele vem, tá ligado Oh Toma Muito louco, véi Muito louco Próximo Kyoko Zanagi Esse cenário, pra quem não tá ligado É um cenário da 96 Mas os caras deram a mexida nele pra ser aqui Com o basiquinho ali Dois ganchos Dois cascudos, quer dizer Dois ganchos Eita, pega Especial no alto Já manda de novo A bicudinha pra trás Estunou Cascudo, cascudo Diagonal Manda pro alto E corvo E vai Jesus amado Três cascudos Que isso, véi Mano, esses combos que trocam de lado É muito louco É mó confuso, véi Oh Bonito, hein Vamos pro próximo Benimara Ni Kaido Eu pago um pau pra esse boneco, mano Pilãozinho Rainho Nossa, que da hora, véi Olha isso, mano Esse especial é meio peba Mas aí tá bom Meu pebinho especial, mas Nossa Senhora, véi Tem macete pra fazer isso, tá ligado Depois que você pega o macetinho Vai que vai Mas, mano Olha isso, véi Isso é louco, véi E vamos de magia Ó, tá vendo o scale ali Ó, scaling Quanto mais hit Menos dano Invade Heizinken, véi Heizinken até umas horas Toma de novo Esses combos repetitivos assim, mano Às vezes é difícil fazer, tá ligado? Dá uma bugada na cabeça, mano Caralho 88 hit, véi Tá maluco Próximo Die Monster Goro Die, mano Esse boneco é muito foda, véi Toma Aí, ó Senhora do céu Que ignorância da porra Tem que fazer certinho Essa giratória aí Senão não pega Mano, eu acho muito foda Esses bonecos ignorantes Assim, véi Nossa, véi Isso é um bug Você viu que ele deu um bug ali Caralho O cara deu quatro ganchos, véi Você viu que ele dá um bugzinho ali, né? Ele vai pegar Aí o boneco não pega Aí sai da mão Ele sobe mais alto, tá ligado? É louco Vamos pro próximo Iori Yagami Esse é o Iori Yagami Se eu não me engano Sem chamas, né? Isso, é o sem chamas É o Iori normal ali Do Call of 13, né? Esse boneco é interessante Vai jogar pro outro lado Ele fez o especial só pra passar pro outro lado Mesmo esquema Aí gasta a barra que só a porra Mano Esse clímax é muito louco, mano Vamos pro próximo Maturi Caralho Eu queria muito que a Maturi Vies no 15, véi O boneco é muito bom, mano É só aquilo? Eita, porra Esse especial eu acho meio esquisito, mano Ela tem um tapa-olho ali, tá ligado? É só faca usada, véi Olha lá Ela lança o olho ali O bagulho do olho Dá uma rabada no cara Vamos pro próximo Vai-se! Outra que eu queria que viesse também no 15 Secretaria do Rugal É, o combo dela consiste nisso aí Você ficar puxando o cara de volta Ela até travou o outro, véi Ela é mesmo esquema da Maturi, né? Vem aquele Arrabada ali com Um olho vermelho ali Deixa não para de bater não, hein, mano Achei que ia fazer um Max cancel ali Mas não rolou não Agora vai Ah, o dela é uma tatuagem que ela tem, véi Bora pro próximo Terry Bogard Terry Bogard Bogard Eita, pega Toma É logo com as duas mãos, fi Nossa senhora, mano Oh, bateu de novo ainda, mano Que ignorância da pega Horace Olha, não pega o segundo É louco, véi Caraca Andy Bogard Joe, nada a ver, ó Andy Bogard Irmão do Terry Combinho tradicional do Andy aí, né, mano Horace Zanik O coelhinho Nossa, três Nossa senhora Muito louco esse especial, véi É interessante porque ele só dá uma ombrada no cara Mas é muito louco a tensão que vem, né Descurece a tela E dá um meio que um teleporte no cara Chorrepadam É só chorrepadam pra sempre É isso Próximo Próximo Agora sim Joe Higashi É muito a cabeça do Joe, véi Tá pega, véi Vamos barato isso aqui, hein Stunou Stunou Tem nem o que falar, véi O cara não para de bater, véi Olha, de um canto pro outro, véi Já era, já tá no outro canto já Cacete Cacete Mano, esse especial dele Eu vou falar clímax, beleza Esse clímax dele é muito louco, véi É barato isso aqui pra sempre Estunou Nossa, três só aqui em pé, mano Mano Estunou de novo, mano Caralho, mais de 90 hits, mano Mais de 100 hits Nossa Próximo King Capuan Aqui só colocaram o nome de King, né King é o bonecão da SNK, né, véi Olha aí, ó Combo repetitivo igual Só gastando barrinha de especial ali, ó Vamos que vamos Muito louco, mano Caralho, mano Que louco, véi Muito louco Nossa, o facão fraco Nossa, mano Isso é louco, mano Urra Próximo Raijai Acabou de apanhar ali Raijai é tipo um Joy cachaceiro, tá ligado? Um Joy chapadão Nossa Mano, esses gritos que ele dá É muito foda Toma couro, véi Toma 100% Ah, ele toma pinga Quando ele toma pinga Ele fica sagaz, mano Ele fica errado, hein Nossa, aí Morreu Olha isso, véi É só o combo repetitivo, véi Foda-se Estunou De novo Tomou uma pinga Ficou roxo Nossa, mano Coitado Coitado do Raiden Pro Próximo Vamos de Raiden Esse boneco é muito da hora Bruto pra cá Olha isso O cara deu 4 hits Olha o life que foi Meu amigo Mano, que buraco ignorante, véi Que isso, amigo Próximo Athena Asmia Vamos lá, Athena Tá, é Rory Teleport Rory Teleport Especial Ah, ela faz tipo uma estrelinha Com todas as roupas que ela tinha nos jogos Eita, porra Caraca, véi Sumiu no mapa Aí, ó Bora Olha lá Cada vez que ela aparece Ela aparece com uma roupa diferente É isso Próximo Bora de Cancel Se Cancel She Cancel She Cancel Se Cancel Esse boneco é forte aqui, hein Vejo que muita gente usa ele, mano Eita, porra Toma Kokura Nossa, aqui ele tá bem Punho bêbado mesmo, né, mano Muito foda ele aqui Aqui ele tá bem da arte marcial mesmo, né Nos outros Nos copos anteriores Ele era bem do moleque, assim, né Caralho Não, 85 hit, véi Nossa senhora, véi 98 hit, véi Meu Deus do céu Próximo Chingensai Mano Os combos do Shin Aqui, pra mim É um dos mais complicados De fazer, véi Eu acho muito difícil Os combos dele aqui, mano Ó Caralho Ele cospe pra cima Que louco, véi 100% Duas cachaça Por enquanto Por enquanto Esses combos aqui É mais tranquilo, tá ligado Isso aí é foda de fazer Esse PTK com essas bicudinhas aí, mano Ó Deixa eu ver se ele vai fazer Nossa, sobe muito alto, véi Ó Isso aí é muito difícil de fazer, véi Nossa, stunou, véi Quase morto Já stunou o boneco Aí, ó Isso aí é difícil demais, véi Próximo Rio Vamos ver se o Rio é bruto aqui Nossa O velho murrão, né O velho soco na boca Aqui nesse jogo Quem não é forte, né, véi Puta que pariu, véi Todo mundo tem bombão, mano Que isso, mano 50 magia Próximo Robert Garcia Bora de loba Os combos dele aqui É muito louco também, mano Eita porra Mano, olha esse especial Que muito louco, mano Arrasta o cara no chão Até enjoar, véi Olha lá Rrrrrrra Cê é louco, véi Mano, vários combos de 99 hits Tá com mão Tá com mão Vamos ver Tamanho do bicho, mano Gordão Nossa, ele parece um anão, véi Ele é meio Ah, não Porque ele é curvadão, né, véi Ele é curvado Aí dá a impressão que ele é pequeno Vamos embora Coitado do Yuri, véi Pagando todos os pecados E mais? Vamos ver qual que é o brabo Meu Deus do céu Mas não para, mano E tem uma galera que olha a Call of 15 E fala que Olha esses combi infinito aí Combi infinito é foda, né Nem existe combi infinito na 15 Próximo Ralph Jones Vamos ver o Ralph Acho o design desses bonecos aqui Horrível, mano Pelo menos o Ralph e o Clark Pelo amor de Deus Eu acho muito zoado Mano Os bichos bodybuilder Nervoso mesmo Não dá para bater mais, não? Oh Mano, o Ralph dá 99 hits Só eu também sou especial Do bicho é uns 60 hits Aí o X dá uma explosão boa ali, mano Olha O normal dá uma explosãozinha É mó xoxinha, né Olha lá É, não tem mais barra para cancelar com nada ali, né Próximo Clark still agora Vamos de Clarkão Outro também com design horroroso Vamos aí Vai dando um zoom nele, mano Isso eu acho legal Tá cacetada, velho Afundou a Leona no chão Mano, os combos da KOF 13 é muito louco, né, velho Puta, eu acho muito foda, velho Que isso? Vamos ver Agora acho que é o brabo, hein Tá sem barra ali, velho Mano, stunou, velho Ele encheu duas barras só batendo, velho Mano, você é como boneca que ele bate sem recurso, velho Muito louco Próximo Leona Haydern Design da Leona eu acho muito louco aí, velho Acho pequenininho Só do Ralph e do Clark eu acho bosta Esse combo ele não é difícil Já fiz também, tá ligado Fazer o facão e o trás-frente não é difícil de fazer Tem macete Depois que você pega o macete já era, tá ligado Macete, na verdade, para fazer facão e trás-frente Você faz o facão fazendo uma... Meia lua para trás assim, tá ligado Faz assim, frente Tá ligado Aí... Aí... Sai Boa Próximo Mais Shiranui Vamos demaisinha Já tomou logo duas magionas ali, ó Cara, que cenário poluído da peste, velho Lembra um pouco dos cenários poluídos da 97, né Eu acho alguns cenários da 97 bem poluídos também Estunou Caralho Que louco, velho Caralho Que isso, mano? Não para Caralho, três especiais Próximo Yuri Sakazaki Vamos de Yuri aí Adolescente que não é mais adolescente Já é véia já no jogo Horace Não matou não, mano Caralho, achei que ia matar Olha a distância Você viu que ele foi uma voadora Um soco bem longe, né Como relativamente fácil, tá ligado? É repetitiva, mesmo comando Gancho, frente A e magia Só não sei se depois dessa magia tem um tempo diferente pra fazer o gancho Mas aparentemente não parece ser difícil Eita, vai trazer pro canto aqui Nossa, voadora fraca e magia, velho Que isso, mano? Não vai parar, não? Caralho Matou Próximo Odeia essa boneca Odeio Nossa senhora É Venom Strike pra sempre, ó Acho essa boneca bem esquisitinha, mano Chata que só pega Próximo K Vamos de K K é líder de fazer combi de um canto pro outro, né, velho Nossa, que especial xoxinho, velho Olha Bate bem Bem meia bomba, né, mano Ei Malandro Olha o frente A, mano, demoradão, velho Olha Mano, muito louco isso, velho Estunou Olha a distância que pega isso, velho Não tem mais barra, não vai poder fazer mais nada, eu acho Acabou Acabou Próximo Kula Kula Diamond Vamos lá Vamos de Kula Três chutinhos Três chutinhos Diagon É, às vezes pegam Às vezes passa um hit batido Olha lá Vem a mãe e a irmã Oxe Oxe, a mina faz combo com o agarrão, carai Que isso A mina faz combo com o agarrão, mano Malandro Não para não, velho Próximo Maxima O Max Steel do Koff, hein Eu acho essa roupa dele bacana, tá ligado Porque passa uma impressão do Cyborg Que isso, Cris Tá doida Dois especial Três Mano, matou com três especiais Oxe Mano, parece que é fácil fazer esses ganchos, né Mas às vezes você vai fazer Não sai, mano Não pega Billy Kane Ô boneco idiota, velho É isso O especial é muito louco O especial é muito louco Mano Mano, esse boneco é uma merda, velho Eu odeio ele com todas as minhas forças Mano, o combo é bonito, velho Tem que admitir Matou, bicho Porra Próximo Psych Bora Bora de Psych, mano Mano Esse boneco é muito louco, hein Eita Baca Só no teleporte, velho Baca Vamos ver agora, hein Geralmente o último combo é o mais brabo Olha, ele dá uma andadinha pra trás ali É fundamental essa andadinha, tá Matou, velho Monstro Próximo Boa Yuri clássico Classic Yuri Yorizinho de fogo Vou passar aqui pra vocês verem Bom Frente B Isso é louco Olha, mano Caralho, que combo louco, velho Dois frente B, velho Da hora Próximo Ah, o Nest Kyo Style Kyo da Nestes Vamos lá Oh, ei, ei, ei Que isso Jesus, mano Jesus, mano Na moral, Bobby Parece Moog Caralho 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 Que isso, mano Nossa Próximo Bom, vamos pro último Mister Karate, velho Mister Karate Boneco mais jogado desse jogo que eu tô ligado Bate muito Jesus Não para de bater, não Achei que ia dar pra bater mais ainda Mano Mano, esse escovo se você treinar bem Você não erra mais não, velho Nossa Caralho Que muito louco, velho É isso, rapaziada Esse foi o último combo Espero que vocês tenham gostado Foi bastante pancado Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Deixe seu like Não esquece de deixar o seu like Demorou? E eu queria que vocês comentassem aí também Embaixo aí O que vocês acham desse jogo Se você chegou até o final Comenta aí embaixo O que vocês acham Desse jogo aqui E do design desse jogo Demorou? Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Obrigado.